Olá meu povo, aqui é o Pós um plantinho com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês aí, hoje pessoal nós vamos estar falando da caqueira, aquela caqueira que a gente fez no vídeo passado nós fizemos com a palha do coco, esse vídeo nós vamos fazer com a casca do coco é um vídeo simples, fácil também aí e bem melhor que o anterior então antes desse vídeo começar gente, eu vou te pedir para tu se inscrever no canal aí compartilhar com tuas amizades e adicionar as favoritas se inscreve no canal gente, para acompanhar as próximas notificações e esse vídeo é muito legal, muito interessante, vai te ajudar aí dentro dele dá para você cultivar qualquer tipo de hortaliça, legumes, vegetais tudo isso dá para se cultivar dentro desse vaso e que é muito bom então, deixa de enrolação e vem comigo voltando aqui gente, como vocês podem ver, tudo que vocês vão precisar aí para fazer aí essa caqueira é de arame, o arame grosso assim ó é baratinho e o mais fino você vai precisar para prender a palha ou o bagaço do coco você vai prender aqui assim ó, vai fazer um círculo como é que vocês vão fazer, vocês vão pegar aqui ó gente vai marcar aqui ó, nesse círculo aqui que já vem, já no formato como ele vai lhe entregar esse arame já é bom você corta aqui ó, só você cortar aqui vai sair uma bola assim como vocês podem ver aqui ó, você corta, sai e você faz o que? três bolas três bolas dessas vai dar para seis quando estiver já assim, você vai pegar e vai fazer assim vai cortar no meio você vai envergar aqui as pontas eu vou envergar agora e a primeira vai ter que estar assim aí vocês vão fazer o que? vocês vão pegar aqui, já que vai estar envergado, vocês vão botar um assim outra assim outra assim e outra assim eu vou montar aqui uma de cada lado já achei para mostrar a vocês como é peraí voltando aqui gente como vocês podem ver aí já fizemos como vocês estão vendo aqui ó o que vocês vão ter que fazer muito fácil, muito fácil, muito simples, muito fácil, muito simples vocês vão precisar de um alicate assim ó um alicate eu estou com um alicate aqui velho que é para esses negócios estou com ainda os oito círculos que eu ainda não terminei vou botar ainda vou terminar para mostrar a vocês voltamos aqui gente é como vocês podem ver já terminei toda nossa caqueira vocês vão fazer o que gente? vocês vão enrolar mais fio aqui essa vertical aqui como vocês estão vendo aqui é vocês vão enrolar mais em seguida gente o que é que vocês vão fazer? vocês vão pegar a caqueira vocês vão apoiar aqui e vocês vão vir com a palha do coco que vai botar aqui desse mesmo jeito que está aqui vocês vão pegar esse arame aqui barbante e vai sair pregando um aqui 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 vai sair pregando tudo terminou esse pregou embaixo aqui também não precisa você pegar tudo pregar tudo não só um aqui 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 você pegou embaixo você sai arruma mais bota do outro lado e vai fazendo eu não vou fazer aqui agora porque não dá para fazer assim com a mão eu vou preparar aqui agora vou encher ela todinha saindo botando aqui assim daqui a pouco chego para mostrar a vocês o resultado peraí voltando aqui gente de novo como vocês podem ver a caqueira já está quase toda pronta já preenchi aqui ó como vocês estão vendo lá dentro está toda presa falta só o fundo agora para nós terminarmos essa caqueira é vocês podem ver está toda pronta toda amarrada está toda amarrada embaixo em cima nós vamos fazer o que agora vamos terminar o fundo dessa caqueira prender você pode utilizar um alicate desses aí de construção aí dá para fazer isso aí não é cansativo não gente é rápido você vai ter paciência e cautela você vai ter sucesso não tem muito esforço não nós vamos preparar agora o final do vídeo fazer esse fundo para estar finalizando esse vídeo então aguarde só mais um momentinho de novo para aí voltamos aqui para finalizar a caqueira que vocês estão vendo toda pronta terminamos nossa caqueira e o que vocês vão utilizar depois que a caqueira estiver toda pronta vocês vão precisar de três ferros disso aqui como ensinei no outro vídeo como nós fazemos com a palha vocês aí fazem um desse e três desse gente ó a ponta a outra ponta pronto três ferros igual desse para que gente esse vai ser para pendurar se terminou isso aqui pronto terminou nossa caqueira o que é que nós podemos plantar aqui dentro dela nós podemos plantar de tudo hortaliça legumes verduras o que você quiser como vocês estão vendo aí o vídeo já está pronto terminado é isso aí espero aí que vocês tenham gostado se você estiver gostado vocês dão um joinha vou mostrar agora ela pronto pendurado para finalizar só um momento e voltamos aqui gente como vocês podem ver gente o vídeo de hoje foi isso aí espero que vocês tenham gostado está pendurado aqui ó minha mão para vocês verem que realmente funciona o vídeo foi isso aí gente espero que vocês tenham gostado dá um joinha aí para ajudar o canal se inscreve compartilha e ativa o sininho fique com Deus tchau tchau tchau